E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimenta, tá, tá, tá movimentando, movimentando Aoba, Chiqui, como é que vocês estão rapaziada? Vocês estão bão? Naquele bico Irmão, eu tô feliz demais, sabe por quê? Porque hoje minha conta vai ficar gemadinha Como? Bem, vou explicar pra vocês a história que aconteceu Dono tava eu na minha casa, na minha quebala, de boa, tranquilo, gostosinho, na azeite Aí eu falei, ai, ai, domingão, nada com nada Porque pra quem não sabe, dia de domingo eu dou uma passada lá na minha quebrada Ver como é que tá as coisas, tá ligado? Aí eu falei, ai, ai, vou assistir uma TV aqui Aí tá eu lá, né, pá, vou colocar Domingos FF aqui Parece que quem deixa like no vídeo dele fica mais gatinho, pá E dois, se liga, mano, tava assistindo a TV e do nada isso aconteceu Ué? Vem, que viagem é essa, véi? Maluco, do nada apareceu um anúncio bolado na minha tela Só não mostro pra vocês aqui, que eu tô até com medo, cara Bem, no anúncio dizia o seguinte Que quem quer ficar com a conta gemadona, boladona, upadona Meu parceiro, era só ir no local lá que o cara marcou Fazer umas paradinhas lá e ele arranjar um codiguinho Maluco, pelo jeito que parece lá, é tudo sério, sabe, mano? Tudo honesto Então, doido, no vídeo de hoje vocês vão ver o pai trabalhando pra gemar a conta Tomara que eu não me meto enroscada e bora pro vídeo Bota na cabeça que o Domingos é só capa E aí, menino, vem, vai virar clipada Bota na cabeça que o Domingos é só capa E aí, menino, vem, vai virar clipada Vou jogar Vou prêmios, vou mais fedido Vou farpar Porque ninguém vai clicar comigo Aí, o velhão negão no mundo novo Pega a visão, viu? Ai, demorou, rapaz Mano, vamos resolver esse B.O. Tô aqui na minha casa, tô aqui na minha quebrada de novo Vou tá saindo aqui fora, calma aí Tá, beleza Ó, é o seguinte, deixa eu abrir o mapa aqui Tá, maluco, parece que eu tenho que ir agora nesse S aqui, mano Última vez eu fui lá, os caras não arranjou o serviço Mas vamos ver, né, parceiro? Ó, vou marcar aqui pra mim ir lá Demorou, eu tenho que ir lá certinho Pô, é claro que eu não vou a pé, né? Se liga, pai, se liga Aqui na minha quebrada, deixa eu mostrar aqui do meu carrão Ah, tá aqui, ó Olha que belezinha, meu parceiro Olha essa belezinha Olha essa belezinha Deixa eu entrar nela aqui Demorou, só bora, rapaziada Vamos ver se eu vou ver esse B.O. logo Tá, beleza Dá uma rézinha aqui, básica Se liga que o pai é piloto, tá? Pega, 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 pega Ai, eu quero atravessar a rua, calma aí Já vamos chegar lá com estilo Demorou São 680 metros pra chegar até lá Vamos rapidinho aqui, ó Deslizando, tô no lugar Pronto, M.E.C. Só bora, top, só bora, top Vamos fazer essa missão logo Que eu quero diamante Calma aí, tem que virar aqui na esquerda É, tem que virar aqui, esquerda Ó, a gente já tá chegando, rapaziada Aqui, nesse lugar aqui Tá, serviço Vamos ver que B.O. é esse aqui, tropa Aqui, tá me mandando uma setinha aqui Então eu posso tentar por aqui, né? Deixa eu entrar aqui com meu carro Opa Deve ser o que mesmo, aqui mesmo Vamos ver se vão aceitar eu de novo Aí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Demorou, rapaziada Mano, eu acho que o homem que me ofereceu o serviço lá Ele tá aqui dentro Deixa eu entrar, ó Vamos ver que parada é essa Senhor Com licença Opa É tão bom te ver, meu garoto Vem cá, dá um abraço Dá um abraço aqui, mano Passa a missão logo Passa a missão logo Demorou? Ah Não, tá bom Tá bom Tá bom Beleza, rapaziada Mano, o cara me passou a missão aqui, doido Parece que eu tenho que levar esse maluco aqui pra algum lugar Vá até Vesput Vá até Beach Mano, eu acho que Beach é praia, rapaziada Tem que ir lá na praia, mano Calma aí Deixa eu pegar esse carro aqui Eu não tô indo pra praia Eu sou ignorante, cavalo Vou ter que levar esse maluco, rapaziada Se liga Tá, bela, rapaziada Mano, parece que eu tenho que levar esse maluco Deixa eu marcar aqui, então Selecionar Voltar Demorou Eu tenho que levar esse maluco até a praia Então só bora, meu parceiro Relaxa que o possante aqui tá brabo Só bora Dá uma acelerada básica aqui Aí tropa, você vê como é que é essa belezinha por dentro Ó, esse maluco aqui é feio, ó Irmão De novo, mano, é o feio da peste Beleza, minha tropa Mano, estamos quase chegando aqui já, ó Já tô aqui partinho Tem uns pedeiros ali controlando alguma coisa Demorou, ó Tô bem perto aqui, rapaziada Tô bem perto Deixa eu ver Onde que é, será, hein O mapa tá apontando pra cá Será que é pra cá? Onde que é, moço? Fala pra mim Aqui é Ai, beleza A monte deve estar numa dessas garagens Uxi, como assim? Siga o Lamar Tá, então o nome desse maluco aqui é Lamar Vambora, rapaziada Tem que seguir o Lamar aqui, doido Vambora, Lamar O que não vai fazer, Lamar? Pressione espaço pra escapar Uxi, vou ter que pular aqui, Lamar Que isso? Ih, rapaziada Tão me invadindo, tão me invadindo Tão me invadindo Não sei o que é aqui, não, maluco Mas vambora, vambora Tem que seguir o cara aqui Ó o senhor, ó o senhor Eita Tadinho, doido Pra que isso? Demorou, rapaziada Mano, tô com medo, tô com medo Tem que andar aqui de boa Pá Ó, passando os malucos aqui Isso aí mesmo Não olha Que isso? Mano, o que a gente não faz com os codiguinhos, né, rapaziada? O que a gente faz com os diamantes, doido? Deixa eu andar de boa aqui E aí, maluco O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Uai Aguenta aí, aguenta aí Deve estar dentro Oxi Procure nas garagens Demorou, rapaziada Mano, mas eu tenho que procurar aqui Será que aqui a gente vai achar o diamante? Alguma coisa assim, é? Não sei Tem que procurar nas garagens Demorou, então Vamos procurar aí por uma, por uma Tá, vamos ver se tem aqui O que tem aqui, maluco? Oxi, o cara tá procurando uma moto aqui, rapaziada Opa, opa, opa O boazinho tá ficando, é doido, é? O que você tá invadindo aqui a minha quebrada, meu parceiro? Você tá maluco? Você tá loucão? Que isso? Que isso, rapaziada? Eita, doido O cara acabou de matar, rapaziada Acabou de matar na minha frente, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, rapaziada Mano, mexi em confusão Moço, moço É um engano Calma aí, rapaziada Que isso, doido O cara tá metendo bala Calma Beleza, matei Tem que avançar, tem que avançar Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu, rapaziada Mano, tem que sair daqui, doido Que enraçada que eu meti, Berg Ai, tropa Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, doido Minha vida, minha vida Como é que é real a kit aqui? Cadê o kit? Cadê o kit? Calma, calma, calma Mano, tá cheio de cara aqui O cara tá metendo um bala ali, rapaziada Se liga Eita, calma Matou o cara, não Eu tenho que proteger esse cara, eu acho Calma, calma, calma Ainda bem que eu sou capudo Ainda bem que eu tenho a senso Ainda bem que eu tenho a senso Relaxa, relaxa Ó, tem mais um aqui Calma, rapaz Toma capa Toma três capas Pra que fica de boa Pressione aqui quando tiver o veículo Tá, beleza, beleza Eita, um maluco ali Que isso, doido Tá com a P40, é Calma, calma, calma Relaxa, eu sou o rei do desert, tropa Ó, tem mais um lá em cima Calma, bota a cara Bota a cara, bota a cara Ô, meu parceiro ali é bom também Tá com a senso, dog Bora avançar, bora avançar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quando aqui Ah, o outro ali Levantou Caiu Que riso, doido Tem a senso, hein, dog Calma aí Pronto, pronto, pronto Suave, suave, suave Ali em cima na direita, tá Corre Ah, tem um aqui em cima Nossa, doido, deu o cara lá em cima Ai, meu papelão Ave Maria, doido Só capa, papai Calma, calma Ai É só capa, irmão Eita Calma, calma, calma Onde do cara pegou um carro Ai, meu Deus do céu Chegou mais, chegou mais, chegou mais Chegou mais Beleza, rapazada Beleza, rapazada Mano, tô com medo, tô com medo Atirar no raço de gasolina Pra sair fogo Que raço de gasolina isso aqui? Eita, doido Tá pegando fogo, bicho Botei fogo, rapazada Que isso? Calma, calma, calma Tranquilo, 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 rapazada Ô, doido, ô, doido Eu só quero diamante Não quero confusão, não Meu Deus do céu, velho Estou lascado Lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Tem que correr, tem que correr O que ele vai fazer? É o que, o que? Pegue a moto Meu Deus do céu, velho Eu tenho que seguir aquele cara, rapazada Meu Deus do céu, velho Eu tenho que pegar aquela moto Então, vem, 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 vem Bora, 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 bora Ó, rapazada O maluco tá fugindo lá, doido Se liga, se liga Vem, pega o carro aqui Pega o carro aqui Mano, eu acho que a minha missão agora É conseguir aquela moto, doido Vai, entra no carro Entra no carro Bora, bora, bora Vem, bro, rapaz Vamos pegar esse maluco, vamos pegar esse maluco Eu acho que se eu pegar aquele cara Vai dar certinho, tropa Calma aí Ele virou pra cá Eu tô vendo ele no mapa, tropa Tô vendo ele no mapa Ai, calma Ainda bem que eu sou piloto de fuga também, meu parceiro Tá maluco? Tanto de ver que eu já fugi Porque eu tomei um capa Calma, 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 calma Se liga nesse roga, minha tropa Vambora, meu parceiro Ai, não, não Não, 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 não Ai, fiz burrada Meu Deus Eu prendi meu carro na água, tropa Ai, que burro Dá zero pra ele Ih, doido Será que o patrão ainda vai me dar os codiguinhos, cara? Não Missão fracassada O motoqueiro escapou Meu Deus, tropa Será que o cara vai me dar o serviço de novo? Não sei Ih, rapaziada Mano, o cara me deu a segunda chance aqui, doido Tô com outro carro Tá, eu tenho que seguir aquele carinha que tá na moto, mano Ó, se liga Dessa vez eu não vou cair Dessa vez eu não vou cair Cara, eu quero ganhar meus codiguinhos, tropa Ó, arranjei outro carro Esse cara que me... Né? Não é igual aquele nosso Ai, meu Deus Vamos fazer de novo Por pouco eu faço a mesma borrada, tropa Ó, calma, 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 calma Mano, eu tenho que pegar esse maluco, doido Tenho que pegar esse maluco Calma Ele tá muito longe ainda Ah, eu vou ter que subir aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Desculpa, desculpa, desculpa Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai da frente, senhor Desculpa, desculpa Licença Com licença Meu Deus do céu, véi Quem é que a gente não faz? Licença Licença, licença Sai, 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 sai Sai Ih, tá, rapaziada Ninguém viu Beleza, tropa Mano, tô... Ah, o cara na moto ali, rapaziada Ó, eu acho que é aquele cara que eu tenho que pegar ele Calma, calma, calma Calma, eu tenho que pegar aquele cara, tropa Ó, se liga É aquele cara, é o objetivo Beleza, meu parceiro Não vou desafiar o meu patrão, tropa Não vou desapontar Demorou esse maluco aqui, rapaziada Ó, calma Ei, maluco, desce a moto, vai Desce a moto Bora, 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 bora Não tem arma, rapaziada Meu Deus, cara Eu preciso pegar esse maluco, doido Calma, calma, calma Ai Meu Deus, rapaziada Mano, meu carro tá com uma manchinha vermelha ali, rapaziada Mas vocês não reparam, não, que... É... Como é que eu vou explicar pra vocês? Ó, que o cara aqui Perdeu, 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 vai Perdeu, 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 perdeu Desce da moto, irmão Desce da moto, desce da moto Desce da moto Vai, vai, vai Desce da moto Desce da moto Ih, meu Deus do céu, velho Desce da moto, maluco Desce da moto Perdeu, perdeu, perdeu Desce da moto Eu falei, precisa descer da moto, rapaziada Pronto, 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 rapaziada Mano, o objetivo é pegar a moto Peguei a moto Aquela manchinha vermelha ali é porque... É... É ketchup É ketchup, confia Demorou, troco Mano, tô com a moto aqui Que o patrão pediu pra me pegar Agora eu preciso... Não sei, galera Tem que seguir o mapa aqui, rapaziada Se liga, mano O cara tá mandando Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir Que vai que eu ganho enrascada de novo, né Tá, eu tenho que ir exatamente pra esse lugar aqui Destino, tá Deixa eu marcar aqui com o Roisin Pra ficar difícil Porque essa cidade aqui é meio nova, tá ligado, troco Eu não tô querendo minhas redondezas Da minha quebrada O cara me mandou Eu pra um lugar Mó nada a ver, maluco Beleza, troco Seguinte Vamo andando aqui Tô de moto Dá pra dar um grau, será? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra dar um grau nessa moto aqui Calma aí Eita, meu parceiro Dá pra dar um grau Pega Até não tamo Na baixa aviando, família Pega Eita, meu parceiro Tá maluco Demorou, minha troco Tamo chegando aqui Passando debaixo das pontes De boa Mano, aqui já tô chegando Pra dar uma quebrada Aqui eu já conheço um pouco mais a azul Se liga, dude Agora aqui tá suave Eita, calma aí Peguei a contramão Calma, calma Descansa, senhor Demorou, troco Mano, tô chegando aqui Car O que que é isso aqui? Tá, eu tenho que parar minha moto aqui Beleza Olha ali o cara ali Poxa, você chegou mais rápido que eu, hein Maluco Você não passa no serviço desse não Tá ligado? Eu só queria um diamante Você é doida, rapaz? Que viagem é essa, doido? Eu sou de boa Eu sou de bovo Demorou, rapaziada Mano Missão cumprida Ih, parceiro Acho que eu fiz a missão, rapaziada Meu objetivo era pegar aquela motinha lá, véi Ó, rapaziada Mano, voltei pra Clog, meu parceiro É o seguinte Agora eu vou relaxar um pouco Voltar um pouco pro Free Fire Rapaziada Mano, é o seguinte, meu parceiro Esse foi um Delivrog meu aí Tropa Deixa nos comentários se você quer mais vídeos Como esse no canal Demorou, rapaziada Não sei se vocês gostaram ou não Então deixa nos comentários aí Demorou, meu parceiro Eu tô aqui de volta no Firo Firo Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo Doido Se gostou Deixa seu like Se inscreve Compartilha E tamo junto É nóis, tropinha Não esquece de deixar no comentário, viu, maluco Tamo junto É nóis Tchau Maluco Não se mete em um roscado igual eu meti aqui agora não Tava doido Tchau